Em 1863, no dia 21 de maio, os Adventistas no sétimo dia se organizaram como igreja, para levar adiante de modo mais eficiente a missão que Deus lhe tinha dado. Durante 20 anos de existência até então, eles tinham estudado a Bíblia e descoberto várias verdades, como a santidade do dia de sábado, a importância do ministério de Cristo no santuário celestial, o estado do homem na morte e também a alimentação saudável, os alimentos que devem ser comidos, segundo a Bíblia. Mas, sobretudo, a missão de Apocalipse 14, 6 em diante, de levar o Evangelho a todo mundo e preparar o povo para receber Jesus na sua segunda vinda. E para cumprir isso, a igreja se organizou e hoje estamos aqui continuando esta missão que Deus nos deu. E para cumprir isso, a igreja se organizou e ativar o povo para receber Jesus na sua segunda vinda.